Menino, parece que doeu bastante. Opa, espera. Eu acho que doeu bem mais. Então, vamos acabar logo com isso, queridinho? Qual deles dói mais? A ou B? De um lado ou do outro? Um pouco mais alto, carneirinho. Acho que seus pulmões murcharam. Isso sempre atrapalha a fala. Que mal educado. Pelo menos o primeiro menino rodízio tinha modos. Eu acho que eu vou ter que te dar uma lição para que você seja igualzinho a ele. Não, vou continuar te batendo com o pé de cabra. Bárbara, eu juro que você é mais exigente que sua mãe. Bebe-se a colim. Chegou cedo. A gente vai malhar. Segura ela enquanto eu me arrumo, pai. Olha só essa. Quando se conheceram, ele só roubava bancos na época. Se lembra? Só lembro de você descrevendo o rosto branco e o cabelo verde. Eu era criança. Me deixou apavorada. Pensei que fosse te interessar. É, eu tive uns pesadelos bem interessantes. Bárbara! Eu ainda não me preocuparia se fosse você. É só uma reação psicológica bem comum em bibliotecários. Ela pensa que é só um livro de bolso. Mas eu não sei o que dizer sobre o estado dessa edição. Olha só, tem um buraco na capa. E a coluna parece bem danificada. Desgraçado. Eu vou... Vai mesmo. Eu estou gostando de ver. Fugindo da cartilha. Por falar em livros, eu acho que esse não vai sair da prateleira tão cedo. Aliás, as chances de sair para qualquer lugar são bem remotas. Pois é, é esse o problema dos livros de capa mole. Caramba, discussões literárias deixam a garganta seca, não é mesmo? Acabem com o comiço e levem ele para o lugar certo, por favor. E tomem cuidado. Afinal, é ele que vai pagar a conta. Só é uma pena você perder a estranha do papai, Jovem Gordon. Desculpe, mas nosso espaço não foi feito pensando nos deficientes. Por que você está fazendo isso? Quero provar uma coisa. Um brinde ao crime. Um brinde ao crime.